Dica Ivan Motoshow, seguinte, vamos fazer um teste aqui, certo, do sistema de carga aqui dessa motocicleta, certo, aqui é uma CG160 Titan 2017, certo, só que isso serve para várias motocicletas, ok, mas aqui o teste é numa CG160 Titan 2017, ó, peguei o alicate amperinho, coloquei aqui no cabo negativo que vai para a bateria e vamos colocar aqui na escala de 20A, certo, mudar aqui de AC para DC, que é corrente contínua, ok, vamos zerar aqui, no tipo na escala de 20V, certo, está com 13V a bateria, agora vamos funcionar a motocicleta e vamos observar o que vai acontecer, ignição ligada, certo, agora vamos na partida da motocicleta, Pronto, a motocicleta está em funcionamento, 13V, 13.1V, a corrente elétrica aqui, ó, está positiva, então está sendo alimentada a bateria, quanto mais tempo funcionando ela vai caindo aqui a corrente elétrica, indicando que a bateria está armazenando carga, ok, ó, está positiva, certo, A carga aqui está positiva, que está alimentando a bateria, e sempre aqui aumentando, ó, está na lenta, 13.4V e a corrente aqui, ó, baixando, certo, mas o farol está desligado, ok, está desligado, Observe aqui as leituras, ó, zero, está na média de 1A, certo, e 13.5V, 13.6V, foi ligado o farol de LED aqui, ó, foi colocado o farol de LED, ligado por esse botãozinho aqui, Agora vocês vão, vocês estão observando aqui que o farol não está ligado, agora eu vou ligar o farol, certo, vou ligar lá o farol, aqui, ó, e observe o que vai acontecer aqui, ó, Observe aqui no alicate amperímetro e observe aqui, ó, na voltagem do mutímetro, observe, ó, vou ligar agora, liguei, e olha aí, voltagem já está caindo, e a corrente elétrica passou do positivo para o negativo, Então, agora, a bateria está sendo consumida, a carga da bateria está sendo consumida pelo farol, certo, ó, está menos, ó, está aqui, ó, menos, menos, isso aqui, Então, isso aqui, 700 mA está indo para o farol lá, ó, então, o farol está consumindo essa corrente elétrica aqui, está consumindo muito mais do que isso, certo, Só que aqui está negativo, então, quer dizer que de vez de estar entrando corrente elétrica para a bateria, está saindo, a moto está funcionando, e aqui, ó, já que é para 13 volts, ó, a moto está funcionando e não está alimentando a bateria, E sim, está sendo consumido a corrente elétrica da bateria, por quê? Por causa que o farol aqui, ou ele está defeituoso, tem um curto nele, ou esse farol é muito forte para esse sistema aqui da motocicleta, observe o negativo aqui, ó, certo, ó, Aqui está sendo consumida essa corrente elétrica em vez de estar armazenando a corrente elétrica, está vindo a corrente elétrica, mas está saindo mais corrente elétrica do que está entrando corrente elétrica, e observe, ó, Quanto mais ela funciona, mais vai cair aqui a voltagem, ok? Agora eu vou fazer esse mesmo teste aqui com uma lâmpada original, com sistema original, certo, vou desligar esse sistema aqui e colocar uma lâmpada original Para vocês verem a diferença, como isso aqui vai mudar, certo, vou colocar uma lâmpada original agora, certo, vamos lá Senhores, é esse LED aqui que está colocado no canto, ó, esse farol de LED, certo, então esse LED aqui, ó, consome muita corrente elétrica, quando tem esse ventiladorzinho, certo, Então vou tirar aqui, vou desligar e fazer a ligação do farol corretamente, vindo lá do regulador do retificador, Para poder mostrar para vocês a diferença antes e depois, certo, vamos lá Pronto, ó, já desfiz aqui a ligação, já coloquei o fiozinho amarelo aqui no local corretamente, já coloquei uma lâmpada aqui de farol, e vamos funcionar a motocicleta E vamos observar aqui o que vai nos apresentar Liguei a chave de inição, da mesma forma que fiz o teste, ó, agora vou dar a partida Ok Está funcionando E agora observe aqui, ó, farol ligado E observe O farol lá está ligado, ó, certo, ó E observe a corrente elétrica, ó, não está mais no negativo, está no positivo, certo, ó Da mesma forma que estava antes com o farol desligado, certo, com outro sistema E aqui, ó, 13.1 volt E sempre aumentando, ó, 13.2 volt, ó E sempre elevando aí a voltagem, certo, ó 13.23, certo, sempre aumentando 13.24, 13.26 E sempre aumentando E a corrente aqui, ó, no positivo, certo Quanto mais funciona, mais ela vai caindo aqui A corrente elétrica Que aqui está entrando corrente elétrica com a bateria e se armazenando Quando vai baixando aqui, indica que a bateria está sendo armazenada Vocês viram a diferença? Farol ligado agora do modelo original E a corrente elétrica positiva aqui Da mesma forma que eu fiz o outro Com esse aqui, certo Ligado, consome corrente elétrica E esse aqui não consome corrente elétrica Então, a dica é Quanto mais original você deixar a sua motocicleta É melhor para o seu sistema O estator agradece você deixar o sistema original Regulador, reficador agradece você deixar o sistema original Bateria agradece imensamente você deixar o sistema original Vocês viram a diferença do teste antes e depois Com o sistema adaptado E depois com o sistema original Do sistema como tem que ser Como o engenheiro fez Para ter que ser Ok? Então, essa é a dica, senhores reparadores Do Ivan Motoshow Sempre deixar o mais original possível Show! Show!